O que é o Fernando Pessoa? Tocando música ao vivo pra gente Temos aqui esse edifício lindo Gente, cheio de turistas Um monte, eu acho que aqui tem gente do planeta inteiro E como eu falava de Fernando Pessoa, né? Que é um senhor da nossa história e tal Bem, eu já estudei sobre ele, mas não lembro muita coisa não Pois é esse senhor aqui, ó Tem aqui o lugar do povo sentar pra tirar fotos com ele, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O que está gravado aqui no chão Olhem Homenagem a Fernando Pessoa No primeiro centenário do seu nascimento Um pombinho? Sim, um pombinho passeando, amores Todo mundo fica chique aqui tirando foto com o Fernando Pessoa A hora que eu cheguei aqui tinha uma fila Agora já diminuiu, só tem um senhor Mas tinha uma fila E na frente de um bar Olhem Chama a Brasileira Gente, olha aqui A fachada mais linda desse bar É um bar centenário Tem até uma plaquinha aqui, olha Primeiro centenário a brasileira De 1915 a 2015 As imagens de dentro Bem, eu evito gravar dentro, né gente? Porque talvez pode dar algum probleminha Então vou mostrar só A fachada pra vocês Deixa eu ver o melhor lugar Pra mostrar Muito lindo Estou adorando, gente Aqui é o terraço do bar, né? Com aquecedores, olha Que massa os aquecedores Vamos dar mais uma voltinha Uma voltinha pequena Eu já tive que pegar o celular do marido Porque o meu já não tem memória Vamos passear? Vocês querem passear comigo? Pois tudo muito fofo, gente Como diz o humorista Existe vida mais barata Mas não é boa não, meus amores Mentira, viu gente? É só porque eu acho engraçada A frase que ele diz Existe vida mais barata Mas não presta não Presta sim A gente tem que ser humilde, né? Olha que edifício bonito Ali uma estátua Aquela ali também toda hora Tem um monte de gente Tirando fotos Uma vista assim mais de longe De tudo Vou descer outra vez Senão minha cerveja vai esquentar Vou contar um segredinho pra vocês O bar pode até ser brasileiro Mas a cerveja não estava gelada Igual a gente toma aí no Brasil Não, viu? Olha lá Mais uma moça tirando fotos Com o Fernando Pessoa Vamos por aqui Vou pra minha mesa Deixo vocês Com a imagem do músico ali Que tá tocando música ao vivo Pra nós Vou lá dar uma gorjetinha Pra ele também, né gente? Porque Eu tô usando a imagem dele e tudo E ele também tem que ganhar o pão Que passar o dia inteiro aqui no frio Tocando isso aí Merece, né? Bem Esse é meu marido Vou sentar na minha mesa Um beijo a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Amadinhos E aí Obrigado.